Quando eu preciso, chamo por ele Ele me ouve, me atende É fiel, não me esqueceu, vai me ajudar Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro O maior abrigo, maravilhoso Jesus, leão de Judá Este Deus é tremendo, forte não falha Pra salvar o homem, entra até em fornalha É poderoso, mandou um anjo pra mim guardar Não, não tem tempestade, que Ele não acalme Ele na bonança, alegra minha alma Ele desceu lá da glória, me deu vitória Só por me amar Se tu precisas, chame por ele Ele te ouve, te atende É fiel, manda anjos pra te guardar Companheiro, melhor amigo, você não está só Ele está com você Seu nome é Jesus, dono da vida Leão, adore, diga que Ele é tremendo Este Deus, aleluia, Ele é forte, Ele entra em fornalha Ele é poderoso, mandou um anjo pra mim guardar Não, não tem tempestade, que Ele não acalme Ele na bonança, alegra minha alma Ele desceu lá da glória, Jesus já te deu vitória Então diga que Ele é tremendo, Ele é grande Este Deus é tremendo, tremendo, tremendo Aleluia, Ele entra É poderoso, mandou um anjo pra te guardar Você não está sozinho E não tem tempestade Pois quando Ele chega, Ele é calma Porque Ele é poderoso, o nome dEle é Jesus de Nazaré Aleluia Desceu lá da glória, me deu vitória Só por me amar Desceu lá da glória, me deu vitória Só por me amar Jesus Jesus Gere este nome a poder Jesus, clame por Jesus Porque Ele nos dá vitória Me deu vitória Só por me amar Am Música Música Música